Essa máxima, toda de fundo. Tudo em alma, a cara, cara! Já parou! Tô feliz! Recebi tudo! Bom, é, Senhor! Bora, chega junto! Na produção! Estou filmando, metendo o módulo aí! Só parado aí... Vamos lá então. Vamos lá então. Espetacular. DJ Júnior Batidão. O Top DJ Renição VIP. 92.1 O que é o Atene?